Acordava às 4 horas da manhã para estudar, estagiar e fazer faculdade. Eu fui a primeira pessoa da minha família a se formar. E com a ajuda do GRAM, eu conquistei a minha aprovação no exame da ordem. Eu sou Andressa Nobre, fui aprovada no exame da ordem. Eu sou o GRAM OAB e todo mundo ponte. Eu nasci em Brasília, só que eu só nasci mesmo. E vi para a cidade ocidental. Eu sempre residia aqui em cidade ocidental, né? Que é em torno de Brasília, Goiás. Inicialmente a gente começou a residir na casa dos meus avós, era uma chacra. Eu acho que é por isso que é a minha paixão pelo campo, por flores, enfim, pelo mato, resumindo, né? E aí eu cresci com os meus avós. O meu primeiro amor que eu brinco é o meu avô. Ele praticamente me passou todas as minhas virtudes, né? Que eu brinco que eu sou uma pessoa extremamente humilde em razão do que ele me passou. A minha avó também é uma pessoa extremamente trabalhadora. Então eu acho que tudo isso teve influência na pessoa que eu sou hoje. E os meus pais sempre falaram. Andressa, a única coisa que muda a vida da pessoa são os estudos, então foca. E como a minha mãe me esteve muito nova, ela teve que ficar um período da vida dela se dedicando a mim para depois ela voltar aos estudos. Eu lembro que foi muito legal. Foi uma época também boa, porque quando eu estava na graduação, a minha mãe também entrou na graduação. Então eu me formei, colei grau e ela colou grau também. Então foi assim, foi simultâneo, sabe? Isso me dá muito incentivo e também é bom eu divulgar justamente para enaltecer a pessoa que ela é. Então essa parte de ser forte, de ser corajosa, de seguir em frente, que vai dar tudo certo, quem me ensinou foi a minha mãe. E a parte de você ser humilde, de você ter sabedoria, discernimento, de você recuar um pouco para você poder ganhar dois à frente, isso eu aprendi muito com a família do meu pai, principalmente com o meu avô. Ao longo da minha vida, como eu mencionei, eu tive algumas influências, principalmente na escola. E nessa época também da escola, foi onde eu conheci o meu namorado, que foi meu noivo, que agora é meu marido, e enfim. E a gente estava junto há 13 anos. E durante todo esse período, ele também teve uma influência. Porque eu lembro que quando ele terminou os estudos dele, ele já ingressou direto na universidade para fazer direito. E aí eu via ele indo para as aulas, a gente às vezes ia no shopping, a gente entrava na livraria, eu auxiliava ele a comprar os livros que ele tinha, e aí às vezes eu ficava folheando e achava aquilo tudo muito legal. Porque teve uma influência também da parte dele, porque ele já fazia, às vezes eu acompanhava ele, fui na universidade para ver, então aquele mundo me encantava. O mundo de você poder argumentar, poder falar por alguém, né? Porque tem muita gente que precisa de alguém para ser voz dele, e eu acho isso importante. E aí eu passei no vestibular muito nova, ainda não tinha nem 18 anos de idade, eu tinha 17, entrei na faculdade. No primeiro ano eu ainda não estagiava, mas já tinha em mente que eu queria também estagiar, né? Então no período da faculdade foi bem penoso. Não penoso para o lado ruim, mas penoso para o bom, né? E aí a minha rotina era bem intensa, porque eu acordava muito cedo, acordava 4 horas da manhã. E aí, durante esse período, veio o período da prova do AB. Eu lembro que a primeira oportunidade que eu tive para poder fazer a minha inscrição, eu fiz. Porque quando a gente está no curso, a gente pode fazer a prova a partir do oitavo ou nono semestre. E aí fiz a prova, a primeira fase, fui aprovada. Eu achei, né, que a fase pior já tinha passado, quando na verdade não. Aí vem a segunda fase. Eu lembro que a universidade tinha umas aulas extras para a gente poder fazer revisão para a segunda fase. Então na oportunidade de uma dessas aulas eu fui. Eu lembro que tinha uma professora que, à época, ela era do corpo docente do GRAM. E aí ela falou que ia fazer um aulão, só que esse aulão ia ser promovido pelo GRAM Cursos, né? Então eu falei, não, é minha oportunidade. E quem me falou, inclusive, desse aulão foi uma amiga muito especial, que até hoje eu tenho uma consideração muito grande por ela. E aí, de início, ela falou, olha, galera, além do aulão, nós estaremos promovendo sorteios para que vocês concorram a bolsas do GRAM Cursos. Eu falei, meu Deus, obrigada, Jesus, estou no lugar certo. E aí ela começou a fazer os sorteios, né? Eu lembro que, eu lembro nitidamente que eram cinco sorteios, cinco bolsas. E aí foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro, no terceiro essa minha amiga ganhou. Aí foi o quarto, aí foi o quinto. Eu falei, ah, não, agora vai ser minha vez. E sorteou de novo 59, até hoje eu lembro o meu número. Eu falei, meu Deus, sou eu. Fui lá na frente, super feliz. Até hoje eu tenho uma foto do dia. Eu lembro que, de início, eu abri todas as matérias para ver, porque é muita coisa. É um material muito grande, assim, tem tudo praticamente. E, assim, o que eu tinha mais dificuldade, eu comecei pelo que eu tinha mais dificuldade, ou por aquilo que eu ainda não tinha tido acesso, porque como eu estava no oitavo semestre, ainda faltavam algumas matérias. E algumas matérias que a OAB nos cobra, na universidade, elas são optativas. E algumas matérias eu não fiz. Então, acabei que eu tive um pouco de deficiência de matéria em relação à universidade. E aí, essa deficiência, quem me supriu foi o curso do GRAM Cursos, né? Então, eu acabei fazendo o meu cronograma. E aí, diariamente, eu entrava lá, tá? De segunda a domingo, certinho. Entrava lá, fazia as minhas aulas, são as videoaulas. Tenho material em PDF também, mas eu sempre fazia as minhas anotações, no final as questões. Então, era assim a rotina. E aí, quando dá a aprovação, eu lembro que a gente faz a prova e tem um tempo para, né, sair o resultado. Mas aí, quando a gente vai fazer a prova, a gente pode levar a prova para casa. Eu lembro que o GRAM fazia as correções simultâneas com os professores, né, das provas que os alunos levavam para eles. Mas, assim, não era aquela coisa, é o gabarito. Então, a gente, durante a prova até sair o resultado final, porque tem o preliminar, nossa! Assim, foi... foram tempos difíceis. E aí, eu me recordo que no dia que saiu o resultado, eu estava no meu estágio, fui acessar a plataforma da banca, né, e aí procurei meu nome e não tinha encontrado. Mas, antes disso, a minha amiga, a Carol, já tinha falado que tinha passado. Eu fiquei feliz por ela, vibrei muito, até porque eu tinha convicção de que ela ia ser aprovada, né. E eu também tinha convicção de que eu ia ser. Só que aí, quando eu fui pesquisar, eu não encontrei o meu nome de imediato. Nossa, para mim, aquilo foi um balde de água fria. Aí, eu resolvi pesquisar de novo. E quando eu pesquisei de modo manual, eu encontrei o meu nome lá como aprovado, gente. Vocês não estão entendendo. Aí, do balde de água fria, foi lá em cima. Gente, eu gritava dentro do órgão público, né, onde eu estagiava. E os colegas, eu falei para eles, todo mundo começou a pular como se fosse... E era, né, uma conquista. E aí, eu gosto até de destacar que é uma coisa, assim, importante, né, que na minha família, por parte de mãe, foi a primeira pessoa a ter curso superior. Não que eu me ache melhor, obviamente, mas isso é um incentivo para os demais, para as novas gerações que estão surgindo na família, sabe. Sempre me usam de espelho. Eu acho uma responsabilidade muito grande, né. Ao mesmo tempo que é bom para o nosso ego, mas também é uma grande responsabilidade. E graças a Deus, eu admiro isso. Eu tenho todo esse respeito pela vida que ela é e pelo que ela ainda é, né. Porque eu falo que eu nasci em uma família de mulheres fortes. Porque na minha família, por parte de mãe, são dois tios e o restante é tudo mulher e minha avó. Então, assim, todas as mulheres lá trabalham muito. Por mais que não tenham um estudo técnico ou um curso superior, elas trabalham demasiadamente. Então, o curso do GRAM também eu indico para todo mundo porque foi uma experiência extremamente válida para mim, valiosa. Então, é basicamente isso. Eu vejo que o GRAM, ele vem para agregar, né. Ele me acompanha desde a época da aprovação da OAB e vai me acompanhar até a minha aprovação em futuros concursos. Eu sou Andressa Nobre, eu fui aprovada na OAB e eu sou o GRAM e todo mundo pode. Eu sou Andressa Nobre,